O que é isso? Ah, Benedito! Benedita! Ó, Benedita! Benedito! Ó, Boquinha, Boquinha quer ser humorista agora. Benedito, Boquinha! Ele quer ser humorista agora, o Boquinha. Ele é do Edão, ele é do Edão. Quer imitar também? Boquinha imitador. Boquinha imitador? Ô, louco, meu. Ô, Benedito! Boquinha tá impossível. Sucesso. O sucesso subiu. O sucesso, o sucesso. Imagina com a boca linda. Isso, imagina a hora que ficar boa. Põe o Boquinha bonito. Como é que ele vai estar? Põe a Boquinha bonito, por favor, para a nossa audiência poder ver como vai ficar este homem. Fuzil lindo. Fuzil lindo. Demora um pouco. Eles procuram lá no banco. No banco das vinhedas. Passa fuzil. Aí está. Ó. Ah, cê é louco. É isso que foi... É com a mesma camiseta. Esse cara não... Nos foi prometido, nos foi prometido este homem ao invés deste. Que vai ser entregue. Esse será entregue. Ó, mas lindo demais. Olha esse. Coitado. Decepção. Eu acho. Parece um russo. Nossa, velho. É taipa. Matei um queixo, né, meu? Muito bem. Então fique ligado para ver a transformação de Boquinha de Chibiu. Muito boa tarde, meus queridos. Meus alienados do amor. Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Periculoso. O programa Pânico pelas aterrorizantes plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais sexy que Samidana de Babydoll. E o nosso querido presidente continua viajando muito. Quem vai falar sobre isso é ele, Datena Gordão. Mas está de brincadeira, hein, velho? O Lula está viajando mais que uma tarde do Marcelo D2, velho. Está de brincadeira. O cara não para no Brasil. É, mas eu vou falar para você, velho. Até o Bruno Mars já passou mais tempo no Brasil que o Lula. O presidente está viajando tanto, mais tanto, que ele tem tanta milha que o pessoal da 1 do 3 milha está com inveja dele. Concorda comigo, não. O cara viaja, deixa o álcool com o presidente aí, velho. É um fim da picada, hein, Osami? É brincadeira, ou não é? Acorda, pô. Imagens, imagens, é. Me ajuda. É, o Alckmin fica aí assistindo Karate Kid, está assistindo o Mestre Miyagi, só porque os dois são careca, velho. O Lula, dá uma segurada aí, velho. Vou falar para você. Já conversei com o Boulos, vou pedir para ele falar para você. Segura aí, ó. Passaporte do Lula já levou mais carimbada que a bunda do André Suraki, velho. Me ajuda aí, ó. É um jatinho entrando, sabe aonde? É só no nosso, vai, Emílio. Muito bem.